E aí, seja bem-vindo ou bem-vinda a nossa terceira aula aqui de P-Design do nosso evento Matriz Anátoma. E nessa aula a gente vai falar sobre os sistemas da matriz e são os tipos de pontos que você ainda pode colocar na sua matriz, né? Então você pode colocar ponto cheio, caseado, tatame, aplicação, 3D, replete, entre outros muitos pontos que a gente vai falar nessa aula. Assim como o corpo humano tem o sistema cardíaco, sistema respiratório, sistema nervoso, então são vários órgãos ou combinações de elementos para termos um sistema funcional, assim é na matriz. Então são várias ferramentas que se juntam para a gente ter um novo tipo de sistema. Se você ainda não assistiu as aulas anteriores, a aula 1 que foi criando os pontos ali, né? O esqueleto ou os ossos da matriz, assista porque é muito importante. E a aula 2 que a gente colocou os órgãos na nossa matriz e vamos agora para a aula 3. Bom, nós vamos seguir esse passo a passo aqui na aula 3, que é criando os sistemas dos pontos da matriz. Então a primeira coisa aqui, vamos abrir a nossa matriz. Vamos abrir aqui o programa, vamos clicar aqui em arquivo, abrir. Vamos abrir, clico na matriz e clicamos aqui em abrir. Pronto, com a nossa matriz aberta aqui, ó. O primeiro tipo de ponto é o ponto replete, né? O primeiro sistema aí, que foi o replete que a gente já fez, que eu mostrei para vocês nas aulas passadas, tá? Mas lembrando aí que o replete ele é muito legal, que você pode trabalhar aí colocando ele do jeito que você quiser. Então eu vou mexer aqui um pouquinho só para a gente ver, ó. Pode aumentar, mexer no ponto, deixar o seu ponto ainda mais legal. Então, lembrando que você pode mexer na direção do ponto também, tá? Então, ah, eu quero que o meu ponto replete comece daqui, de baixo para cima. Então, você que vai dando a direção aí do ângulo do seu ponto, tá? Você pode mudar aqui também, ó, porque ele mexe pouco e também o ponto ali, ok? Seu ponto ele fica mais fininho, tá vendo? Fica mais miudinho, ó. Então, se eu colocar aqui com 5, ó, fica bem abertão. Se eu coloco com 1, ó, já fica bem pequenininho. Então dá para você mexer bastante aí nos seus pontos. Nós temos aqui também o sistema de fontes, tá? O que seria o sistema de fontes, Léo? Nós já fizemos aqui, né, um trabalho com fontes. Escrevemos aqui o nosso farmacinha. Mas dá para você trabalhar muito ainda com fontes, tá? Então, um exemplo que eu vou escrever aqui é outra coisa. Então, eu vou vir aqui em texto, ó, clicar aqui. E vou escrever outra palavra aqui. Eu vou escrever aqui Leonardo. Quando você escreve aqui o seu texto, ó, legal que você pode mexer aqui nos atributos do seu texto também, ó. Então, tanto aqui a questão de tamanho, né, a questão de ângulo, de posicionamento, quanto o que o pessoal mais pede, que é a forma do texto, tá? Então, Léo, eu quero que o meu texto, ele seja assim. Quero que o meu texto fique em arco. O arco para baixo, né? Então é legal que o Pdesign, ele te dá várias formas, várias opções de texto aí para você trabalhar. E você pode ir mexendo aí no seu dia a dia, que talvez o seu cliente vá gostar, vá utilizar, né? Você precise aí. Então, é legal que ele te dá muitas formas, muitas opções aí do seu texto que você pode criar. Além disso, claro, né, que você também tem ali vários outros tipos de fontes que você pode usar, né, que a gente utilizou só uma ali, mexendo o tamanho da sua fonte, e colocar a sua fonte em outros pontos também, né? Quero ele em preenchimento programado, eu quero ele em ponto tatame, né? Então, dá para você utilizar ali várias coisas. Quero ele com contorno. Contorno, ponto cheio aqui, não apareceu muito, ó. Ponto corrido. Então, dá para você ir trabalhando ali no seu texto da maneira que você vai mexendo, tá? Aí você vai mexendo aqui também, configurando o tamanho do ponto, tá? Então, ponto, eu quero que ele fique miudinho, quero que o meu texto fique mais bonito, fica mais, né, fique melhor. Então, você vai trabalhando aí de várias formas e de várias maneiras com o seu texto, ok? Claro que tem toda uma regrinha aí para você trabalhar com fontes grandes, fontes pequenas. Então, aqui eu estou mostrando como que você pode fazer e quais são as habilidades que o Pdesign ainda te dá. Temos também aqui o ponto cheio, que é muito legal, muito usado, né? A gente utilizou já bastante nessa aula o ponto cheio. E você vai ver que o ponto cheio, ele é mais para detalhes. Um exemplo, contornos, escritas, né? Detalhe do olhinho, detalhe aqui da cruzinha. Então, você vai ver que o ponto cheio, ele é bem legal porque ele segue o ângulo. Então, ele não tem um ângulo fixo, diferente do ponto tatame ou dos outros, ó. O ponto cheio, ele tem vários ângulos. Ele vai acompanhando realmente o ângulo do seu desenho ali, tá? Então, se eu pego aqui o olhinho do meu ponto cheio, posso ainda fazer várias coisas com ele, mexer com ele, trabalhar com ele, tá bom? Desde por ali, ó, uma borda dentada, né? Que não vai aparecer muito ali, que é muito pequeno o meu objetinho, tá? Desde colocar também... Deixa eu fazer aqui, ó. Cadê? Colocar um degradê nele, tá? Então, como o objeto é muito pequeno, ele não vai aparecendo aqui. Mas dá pra você fazer muita coisa ainda com o ponto cheio. Você usa bastante ele em vários desenhos que você for criar, em várias matrizes. Temos o ponto cruz aqui, o sistema de ponto cruz. Então, exemplo, Léo, eu fiz aqui meu ursinho, mas eu quero que as duas perninhas aqui sejam ponto cruz. Então, a gente seleciona, posso vir aqui em Formas, ó. Clico aqui e vou colocar aqui, ó. Ponto cruz. Olha que legal, ele já mexe ali e muda pra mim pra ponto cruz. Aqui você vai regular o tamanho do ponto cruz, se você quer menor, ou se você quer maior, mais espaçado, né? Vou com 3 aqui pra ver, ó. Aqui você pode mexer também quantas vezes vai ser o seu ponto cruz. e aqui, ó, simples, né, duplo, ou se ele vai ser triplo, ali o seu ponto cruz. Tá? Então, é bem legal mesmo aí essa parte de ponto cruz. Temos também aqui, ó, preenchimento programado. O que seria isso, Léo? Então, eu tenho aqui essa mãozinha aqui, ó, que eu vou colocar em preenchimento programado. Formas. Vem aqui, ó, coloco preenchimento programado. E ele te dá, tipo, uns carimbos aqui do seu desenho, ó. Olha que legal. Ó, se você clicar aqui na pastinha, ó, ele vai te dar outras formas aqui, ó, que você pode trabalhar. Ó. Então, você pode escolher aqui qual que você quer. Eu vou pegar uma aqui diferente, tá? Vou pegar esses tijolinhos aqui, ó, me dá um OK. Ó. Ele muda, tá vendo? O legal é que você consegue configurar aqui, ó, ah, eu quero um 5 aqui, ó, um tijolinho pra ficar menor. Um 5 aqui também. Ok? Aí você escolhe, escolhe a direção que você quer ali, ó, os seus tijolinhos, como que vai ser. Então, é bem legal pode pôr em linha ou coluna. Ele vai te dando várias opções pra você trabalhar ali. É tipo uns carimbos que você vai colocando ali no seu desenho. Vamos ter aqui também o contorno, né? Contorno, quem não usa contorno aí numa matriz? Praticamente quase toda matriz tem um contorno aí. Então, um exemplo que eu tenha esse ponto cruz aqui, eu queira pôr um contorno nele. Clico nele, ó. Vou vir aqui em formas, vou vir aqui, ó, e vou escolher que tipo de contorno eu quero. Então, se eu quero um contorno zigue-zague, que é o ponto cheio, se eu quero um contorno ponto corrido, ponto corrido triplo, se eu quero esse daqui, ó, que ele tem vários desenhos que eu posso pôr, que eu clico aqui na pastinha, escolho qual que eu vou querer. Então, esse aqui de maquininha, temos de raste, olha que legal, temos aqui todos esses aqui que a gente pode utilizar, tá? Então, o legal do contorno é que você tem ele e você configura também. Então, eu vou pôr aqui de ponto cheio pra gente ver, ó. Pois aqui, ó, Léo, tá muito fininho, você vem aqui e mexe na largura dele, deixe ele mais gordinho. Léo, tá muito fechado, eu quero ele mais aberto, mexe na densidade também. E assim por diante, você vai mexendo em tudo que há no seu contorno aí da sua matriz. Aqui a gente tem outros tipos também, né? Então, vai ter o ponto fringe, o caseado, o autorrelevo, a aplicação, degradê, trabalhar com fotos, né? Com o rechilier, o contorno, a gente já fez aqui. Então, tem vários outros tipos de pontos, né? Até uns que eu esqueço, às vezes não dá tempo de colocar tudo, mas que a gente vai trabalhando, que são vários outros sistemas pra você colocar na sua matriz. O importante é que você entenda que tem muitos pontos, e que todos os tipos de pontos que dá pra fazer numa matriz, dá pra fazer também utilizando o Pdesign, tá? Então, assim, são vários pontos que a gente não consegue fazer em uma aula como essa, porque eu preciso de uma aula própria pra cada tipo de ponto, pra mim explicar como que é, como que faz, como que faz todo o sistema, todo o passo a passo. Mas o legal é que nessas aulas você já conseguiu ver e compreender uma grande parte aí dos sistemas que é bem legal também, tá? Então, se você salvar essa matriz do jeito que tá, você já consegue bordar ela do jeitinho que tá aqui e fica bem legal, tá? Então, todas essas outros tipos de pontos e sistemas a gente ensina no nosso curso, no nosso método Criar Matrizes. Léo, como que eu salvo essa matriz e como que eu converto essa matriz pra outra linguagem? Por exemplo, que a máquina minha ou da minha amiga além da STGF, como que eu faço? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, clicamos aqui em arquivo, ó, salvar como, vou salvar essa matriz aqui, ó, em pés ainda, mas eu vou salvar como o Pdesign 2 aqui, porque eu fiz algumas alterações, vou salvar pra ficar diferente. E agora a gente vai converter pra outra linguagem de máquina. Dá pra fazer isso no Pdesign, Léo? Dá sim, eu vou te mostrar agora. Clicamos aqui, ó, em arquivo, exportar, e você escolhe aonde você quer exportar, vou colocar aqui na área de trabalho mesmo, o nome da matriz, você põe o nome que você quiser, e o tipo, você clica aqui, ó, ele te dá outros tipos, outras versões, DST, XP, XXX, GF, ó, vou pôr aqui em DST, clico, ó, clico em salvar, e pronto, ele já converteu a minha matriz pra outra linguagem, pra outra versão. Então, é legal que, seguindo aqui, ó, você consegue ter vários tipos de pontos, vários tipos de sistema da sua matriz. Como eu disse, alguns dá pra eu mostrar, outros não dá, porque requer muita aula, muita atenção, um passo a passo mais detalhado. Mas o importante é que no curso criar matrizes, a gente ensina todos no Pdesign, e que o Pdesign sim dá pra você criar qualquer tipo de matriz de bordado.